Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet A véspera do dia das crianças é dia de maior movimentação nas lojas de brinquedos E os shoppings ficaram lotados Muitos pais deixaram para comprar o presente dos filhos em cima da hora As crianças ficam entretidas com tantos brinquedos São muitas opções, aí a criança fica meio perdida Não só ela, o pai também fica e a mãe Intransitável é essa a situação da maioria das lojas de brinquedos da capital amazonense Os pais dizem que a superlotação é por causa da falta de tempo A gente deixa para o último dia por conta do trabalho, dos afazeres, de tudo que a gente tem durante a semana Mas o último dia é realmente um sufoco Mas é gratificante porque as crianças escolhem o que elas querem A pequena Maria Luísa, sua filha mais velha, já se decidiu Você já escolheu o seu brinquedo? Já Qual é? A Barbie Para as lojas de brinquedos, esta é a melhor época do ano E se dedicam para atender toda a demanda O nosso diferencial é que nós temos uma variedade de produtos Para toda a faixa de idade 90% daquilo que está na mídia vai ter na nossa loja Com tantas opções, a dificuldade maior vai ser a da criançada na hora de escolher o brinquedo E a manhã de hoje também foi de muita movimentação no centro da cidade Não é isso, Mariana Rocha? Olá, Segridia Velhino Hoje o centro de Manaus é das crianças É claro, olha a confusão que eu estou aqui nessa loja que vende brinquedos É difícil até para a gente passar aqui Muita gente escolhendo os caixas lotados As crianças vieram, é claro, escolher os presentes com os pais A gente vai tentar encontrar um pai aqui Moço, você veio escolher o presente da sua filha hoje? Sim, vim escolher Aproveitar o momento, a oportunidade E preços acessíveis que a gente encontra aqui no centro da cidade Agora deixou para o último dia, está lotado aqui Verdade, esse tumulto que a gente vê aí Inclusive minha esposa está lá para dentro, está aguardando aqui O que vai comprar para ela? Aí é a minha esposa que vai escolher um presente muito bom para ela Muito obrigada pela entrevista Feliz dia das crianças para você, gatinha Está aí, Segridia Velhino A gente está aqui no meio dessa confusão E olha, quem ainda não comprou o presente do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho Dá tempo ainda É que as lojas do centro de Manaus devem funcionar até às 6 da tarde Algumas vão abrir até às 7 horas da noite Mariana Rocha para o SBT Notícias Obrigada pelas informações Mariana Coitada da Mariana, né? Você que pretende ainda comprar o presente, pode ir lá Agora mudando de assunto Moradores que invadiram a área conhecida como Pista da Raquete No bairro Nova Vitória Voltaram a protestar Eles querem permanecer no local Mas a polícia tentou impedir a invasão Resultado disso, muita confusão Segundo os moradores Eles estavam fazendo uma reivindicação pacífica Quando a polícia chegou A polícia entrou com tudo aqui, soltando bomba E todo mundo aqui E dando o tiro E todo mundo que está aqui É porque nós precisamos, gente Nós queremos ter É porque nós precisamos Na minha casa, onde eu moro alugada A polícia queria entrar lá e invadir lá Bombas de efeito moral foram jogadas pela polícia O que causou a indignação de alguns moradores Que chegaram a ser presos ainda pela manhã de ontem Ficamos até uma hora da tarde presos dentro da veiatura Na veiatura Isso não pode Era para ter levado a gente dentro do quarto DIP Ou do quinto DIP Vigésimo DIP Não levou a gente Nós ficamos com sede O dia todo de até uma hora E mesmo quem não é morador da invasão Sofreu com a atuação da polícia Eu não acho justo a polícia chegar aqui Tacando essa porcaria dessas bombas Agredindo a gente fisicamente Eu estou machucada Nós temos outras pessoas machucadas Eu ia passando na hora Nenhum dos policiais presentes no local quis se pronunciar Um grupo de cinco assaltantes tentou explodir na madrugada de hoje Um caixa eletrônico dentro de uma feira na Zona Leste Mesmo surpreendidos pela polícia Eles conseguiram fugir O caixa eletrônico ficou parcialmente danificado Segundo testemunhas A polícia recebeu uma denúncia anônima Informando a ação de cinco suspeitos Que estavam tentando explodir a máquina Os policiais chegaram em menos de dez minutos Os assaltantes, surpresos com a ação Deixaram o local e abandonaram os explosivos O caso é investigado Só este ano, nove caixas já foram alvos de ataque na capital Ontem o procurador-geral de justiça, Francisco Cruz, tomou posse para o segundo mandato à frente do Ministério Público do Estado Várias autoridades compareceram à cerimônia de posse Entre elas o ministro do STF, Mauro Campbell E o governador do Amazonas, Omar Aziz Eu espero que ele continue fazendo esse trabalho Levando a tranquilidade ao Amazonense Em cada canto desse estado Que é tão grande o nosso estado É tão difícil fazer tudo aqui É difícil fazer obras, é difícil fazer educação, saúde E fazer justiça também não é tão fácil É o segundo mandato de Francisco Cruz à frente do Ministério Público do Estado O procurador-geral de justiça assumiu a função em 2010 E deve permanecer no cargo até 2014 Ele venceu a última eleição no dia 13 de setembro com 118 votos 66 a mais que o segundo colocado Nós temos um projeto, um plano de gestão e metas que está em curso Ele terá continuidade, especialmente com a revitalização da rede física A expansão da rede física na capital Fazer concurso para assessores jurídicos para o interior Enfim, tornar o Ministério Público cada dia mais, mais presente Mais útil para a sociedade Que não seja mais um órgão do processo Que seja um órgão social Francisco Cruz é natural de Humaitá E entrou no MPE em 1985 No próximo bloco, as comemorações dos fiéis de Manaus Para o dia de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Agora em Manaus, uma hora e três minutos Nós voltamos já